Ó Salvador, que de Deus recebeste Todo poder sobre a terra e os céus Vem aumentar a virtude celeste Neste meu ser para a glória de Deus Ó Redentor, que abriste a porta No santuário eterno de Deus Dá ao Teu servo a paz que conforta Que prometeste a todos os teus Filho de Deus, Tu venceste a morte E vivo estás para sempre, Senhor Vem, Te espero também Nesta sombra Ressuscita para o Reino do Amor Vou transcorrer nesta minha existência Quero honrar-te, ó meu Reino Quero um dia de santa presença Glória a Deus e fiel criador Tchau Amor Tchau Amém.